Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o professor Bixiga e esse é o Namanha do Gato TV. Hoje vou trazer um exercício muito legal para você melhorar a sua prática do berimbau. Nós vamos usar dois toques, misturando eles para melhorar a sua cognição da cabeça para a mão. Isso vai estar ajudando na sua coordenação motora e vai estar melhorando quando você for executar outros tipos de replique. Mas, antes de começar, eu peço para você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, brother, para dar uma ajuda. Aciona o sininho para você receber a notificação de toda vez que eu postar um vídeo novo e você não ficar por fora das novidades. E, se você gosta do meu tipo de conteúdo, já deixa seu like, mano. Isso é muito importante e vai ajudar demais o canal. E os toques que a gente vai utilizar são... São Bento Grande de Angola e o toque de Santa Maria. Certo? Vou mostrar aqui os toques. São Bento Grande de Angola. Certo? E Santa Maria. Então, a ideia aqui do treino é o quê? A gente vai pegar o toque de Santa Maria e vamos dividir ele em três partes. O toque de Santa Maria cantado é... Certo? Primeira parte... Segunda parte... Terceira parte... Vamos colocar um toque de São Bento Grande de Angola no meio de cada parte. Dividimos em três partes e vamos colocar um toque de São Bento Grande de Angola no meio de cada parte. Canta isso também. Então vamos lá. Será que você consegue fazer isso? Achou legal a ideia? Comenta aqui o que você está achando desse exercício para você melhorar no berimbau. É importante. A gente debater é muito legal. E dá uma dica também de algum tipo de exercício que você usa para treinar o berimbau aí na sua casa. Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler. Eu respondo todos os comentários. É legal demais debater. Então vamos lá executar o exercício. Se inscreva no canal. E aí? O que vocês acharam? Achou legal? Achou que vai ser fácil executar? Vai ser difícil? Mano, deixa aí seu like se você achou legal o exercício. Não esquece. Comenta também. É muito legal para eu saber o que vocês estão achando das dicas que eu dou para vocês. Esse é uma ideia. Se você achar muito difícil executar dessa forma, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar o São Bento Grande no começo, executar a Santa Maria e o São Bento Grande no final. Vamos ver como é que fica? Bora lá. Fica legal, né? Fica legal também. É uma ideia. Ou você pode dividir o toque de Santa Maria em duas partes e colocar o São Bento Grande no começo, no meio e no final. Bora lá? Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica? E aí? Ficou legal? O que vocês acharam? Conseguiu fazer? Vai usar? Se achou legal? Compartilha com dois amigos, mano. Isso daí vai ser demais. E não esquece de comentar como está sendo a sua experiência com esse exercício novo. Valeu? É nóis. Capoeira na veia! Peace!